Com respeito à psicologia enquanto ciência e à psicologia enquanto prática profissional, historicamente a psicologia e os psicólogos sempre foram protagonistas do chamado movimento da antipsiquiatria e mesmo da chamada reforma psiquiátrica. Especificamente aqui no país, a afirmação deste novo modelo assistencial começa desde a década de 70 e a partir da década de 80, junto à reforma sanitária, a psicologia e os psicólogos se tornam protagonistas e atores fundamentais na transformação dessa dura realidade e sobretudo na afirmação dos chamados modelos ou dispositivos alternativos ou substitutivos.